Olha aí, atenção, e aconteceu agora há pouco a entrega de armamento para a Guarda Municipal de Conde. Muito bom, muito bom. Eu sou fã da Guarda Municipal. Mostra aí, águia. Vamos lá, grande águia. Vai trazer mais informações a respeito dessas armas que a Guarda Municipal do município de Conde recebeu nesta sexta-feira, é o comandante da Guarda, Mário Nogueira. Me fale um pouco dessas armas e, sem sombra de dúvidas, como é que tudo aconteceu? É, fizemos, hoje recebemos a aquisição de 57 pistolas Glock, 4 carabinas CTT .40, no calibre .40, e alguns materiais, né, que vão ser cinto, colds, porta-carregador, e também o fardamento para o apoio turístico, um fardamento específico para o apoio turístico. Vocês trabalhavam com revólveres, e agora que vocês vão trabalhar com pistolas, o que é que vão fazer com esses revólveres? É, nós trabalhávamos com os revólveres que foram doados pela Polícia Militar do Estado da Paraíba, e hoje, por nossa dotação, como a gente está fazendo a aquisição, a gente realizou a aquisição de pistolas, que a gente vai conseguir cautelar uma pistola para cada gente, a gente vai fazer a doação, repassar esses revólveres, as guardas municipais que não detêm desse armamento. E vocês também já estão trabalhando no trânsito, né, aqui no município de Conte, me fala um pouco como é que funciona. Isso, nós já trabalhamos há algum tempo no trânsito, já o trânsito nosso municipalizado, e realizamos sim todo o trabalho de trânsito, de fiscalização à autuação. Quem foi que teve aqui de autoridade na entrega dessas armas? Hoje se fez presente a senadora Daniela Ribeiro, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, os comandantes da primeira companhia independente do Litoral Sul, o Major Sabino e o Major Alberto. Também fez presente o delegado da cidade de Conte, Dr. Paulo Martim, e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Pedro Ivo. Quem foi que autorizou e trouxe essas armas para vocês trabalhar aqui no município? Foi a prefeita? Isso. Na verdade, essa autorização, ela parte do... Como essas pistolas, foi uma pistola Glock recebida hoje, então é uma pistola importada. Então, como a gente conseguiu fazer essa importação, essas pistolas primeiras, elas saíram a autorização do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro autorizou, fizemos a importação, chegou no Brasil, a Polícia Federal faz o registro e autoriza o uso dessas armas de fogo. E o município arca com as despesas? Exatamente. O município arca com toda a parte da aquisição e do treinamento. Agora vocês vão poder fazer um treinamento para que possam utilizar essas armas, sabe a partir de quando? Isso. Iremos realizar o treinamento, que é um treinamento específico exigido pela Polícia Federal, que para o uso de pistolas tem que se partir numa carga horária de 100 horas aulas e no mínimo 280 disparos. Já estamos realizando todo esse treinamento, todo esse procedimento para aí sim já dar andamento e o uso dessa arma de fogo. Muito obrigado e bom trabalho. Agradeço a todos. É um prazer estar com vocês. Bom, eu conversei com o comandante da guarda aqui do município de Conde, Mário Nogueira, que trouxe todas as informações do recebimento dessas armas. Com imagens de Ramon Mota, repórter águia do município de Conde, para a sua TV Arapuã. Muito bom, parabéns. Agora você vê, né, a dificuldade do cidadão de bem, de uma instituição do bem, não é? É uma instituição que representa a força pública de um estado, de um município, em adquirir uma arma de fogo. Aí tu vai em uma comunidade do Rio de Janeiro, que é uma minoria, a grande maioria são pessoas do bem. Você encontra a fuzil, a banda dilata. Você escolhe se quer Six Sauer, AR-15 Baby, M16, Parasá, Hamilton. É igual o cardápio do restaurante, de comida de bala. E como é que chega aqui no Brasil isso, hein? Como é? Aí vocês veem, aguardam para comprar uma pistola, teve que falar até com o São Pedro, para autorizar. Aí o cara vai numa... Não viu aqui? A PM daqui apreendeu uma submetralhadora, lá na comunidade Distrito Mecânico. Uma submetralhadora, amigo. Arma de guerra. Mas é arma do bem. É arma do mal e arma do bem.